Eu recordo-me ainda hoje muito bem de há cerca de quatro anos ter um propósito nesta casa, no Instituto Politécnico de Porto Alegre, que era implementar uma estratégia, uma estratégia que fosse visível por todos os colaboradores, que conseguíssemos fazer chegar a cada colaborador o que o Presidente, o que os administradores, o que os diretores das escolas pretendiam para esta instituição. E era necessário ir mais longe, era necessário encontrar uma plataforma que possibilitasse esta comunicação e o feedback necessário. Entrou então a colaboração da B4All, através do Dr. José Oliveira, Foi aí que a metodologia Balance Scorecard se mostrou adequada para os nossos propósitos, que uma aplicação, uma base de dados, uma plataforma informática, através de Cognos, que também nos pareceu que era adequado, e lançámos mão à obra. Temos mais de uma centena de pessoas envolvidas nesta implementação e hoje eu consigo encontrar resultados, e são nítidos. É uma vantagem muito grande para a nossa instituição termos esta capacidade de comunicação, de tornar, de uma forma muito pragmática, aquilo que era abstrato, que era a estratégia. Hoje é muito pragmático, hoje é algo muito operacional. Enfim, temos grupos de pessoas que hoje já trabalham de uma forma em grupo, o que não era normal nesta instituição. Existiam escolas quase autossuficientes. Hoje não. Hoje todos entendem que a instituição é só uma. Hoje somos reconhecidos a nível nacional, como sendo a primeira instituição de ensino superior que implementou uma metodologia Balance Scorecard. Foi isto que aconteceu. Estou a crer que vamos ter novas ações, novos projetos. Estou a crer que ainda vamos a meio caminho, que ainda há muito por fazer, que há carências ainda no projeto inicial, e que os parceiros estão atentos a isso, que já estamos a estudar novas soluções, e com certeza que em cada dia que passa nós iremos encontrar as melhores saídas para novos problemas e para novos desafios. Obrigado. 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 Obrigado.